E aí galera, boa noite. Uma informação aí. Acabei de passar pelo pedágio de Garuva. Ali antes do pedágio tem um pátio ali, acho que... Eu nunca parei ali. Acho que é um comércio, uma lanchonete, alguma coisa ali, um restaurante, não sei. A menina do pedágio ali, a guria, me falou que... Pra avisar o pessoal pra não parar ali, não pernoitar. Ontem assaltaram um motorista. Bateram nele de martelo. Teu até afundamento de crânio. Socorrer lá o motorista, não sabe a situação que tá o motorista.